Paz de Deus a todos boa tarde como vocês estão gente tá tudo bem com vocês tô aqui pegando uns azul fazer aqui uma rosa com vocês deixa eu pegar aqui minha caixa já tá do lado eu gosto muito de pintar rosas azuis ó peguei só dois azul como é que vocês estão gente e hoje né hoje é dia 16 de outubro hoje começa né às 18 horas lá no meu canal no youtube pintando com alegria também aqui na minha página o cursinho gratuito de rosas tá bastante aula de rosas e aqui eu já trouxe uma aulinha né só um para vocês já ir treinando aí os dedos tá de como fazer uma rosa simples tá uma rosa fácil é fiz essa tá ontem com vocês a minha irmã tá lá no meu canal fiz essa aqui tá Oi Ana Mar Maritza ó fiz essa e hoje eu vou fazer um aqui gente ó eu peguei um lápis lápis 6B tá lápis 6B a minha irmã ó você vai pegar aí seu lápis 6B algo circular tá aqui é um vidro eu não sei nem de que é parece uma lupa né gente coloquei aqui ó tá depende aí o tamanho que você quiser se você quer ela maior pega um círculo maior tá bom pode pegar uma tinta caso você queira ela menor tá bom ó aqui é só para você ter uma base e eu vou fazer ela aqui perto coloquei aqui vem ó ó circulando fazendo círculo ó marquei aí o nosso círculo tá vendo aqui o círculo ó ó feito isso você vai marcar ó dá espaço aqui de dois dedinhos tá tá e aí você marca ó uma duas três ó círculo aí marca dois dedinho aqui três marca mais dois dedinho tá e aí você vem faz aqui ó e essa meia lua ó pronto só é isso aí o risco da nossa rosa vou até marcar que acender mais ó agora vocês precisam entender gente que isso aqui vai ser o que copo né o copo da rosa que é esse copo aqui e aqui é o que a boca da nossa rosa entenderam o que é que a gente vai fazer oi andréia tudo bom andréia como é que você está gente já fizeram almoço vocês fizeram o que de almoço ninguém me convidou né gente acho que eu vou ter de comer miojo que ninguém me convidou para para almoçar ó gente eu vou pegar aqui um azul turquesa ou azul esse aqui é o azul cerulio pode ser o turquesa outro azul aí que você tiver mais clarinho um pouquinho também ó e aí você vai circulando ó quando você vê que está se aproximando ó circula com a tinta no meio e quando você vê que está chegando na beirada estou bem graças a Deus oi ZN Lúcia tudo bom Creuza sempre tem live aqui Creuza Martins um abraço filha ó quando a gente vai se aproximando do beiral você vai só com o essumado ó pode até passar um pouquinho do risco tá ó o meio aqui ó quando eu venho com carga de tinta eu venho no meio e aí eu vou essumando por que professor? para não ficar marcação tá bom? carne de panela feijão e salada eita que delícia gente eu amo carne de panela ó venho essumando aqui em volta gente tá vendo ó ficou marcação não fica marcação que me dera ZN então essa aí eu ia mesmo tá ó gente aí eu pego aqui um azul mais escuro para a profundidade para causar essa profundidade aqui na boca ixi que delícia Cleomar fez tudo tudo em feijão ó pego aqui e venho na boca ó quando eu aplico esse azul você percebe que já vai causando profundidade esse é o número quatro pincel pituar da castelo número quatro ó dá pra ver aí né pronto pego aqui a sombra ó pouquinho e você suma o final dela aqui também gente ó tá causa a profundidade aqui na boca tá bom ó e embaixo do copo gente embaixo dessa linha ó tá vendo aqui você puxa ela aproveita aqui gente já dá uma leve essumada ó tá vendo ó e aí você vê que ela já tá ganhando aquele corpinho né gente hoje começa a maratona de rosas tá o cursinho de rosas às 18 horas fica ligadinho no meu canal no youtube pra quem não sabe é pintando com alegria né eu sou professor Jairo do canal pintando com alegria gente você tem dúvida em rosas vai aprender com esse jeitinho meu de explicar com calma né hoje eu já vou soltar a primeira aula às 18 horas vocês vão amar esse cursinho de rosas é gratuito tá gente o pessoal que tá perguntando aí é totalmente gratuito gente e agora vou pegar um pincel número 12 eu tô aqui com um pincel ó esse é sintético gente pincel condor número 12 sintético mas você pode ir com esse pincel condor normal ó tá sem ser sintético ele é ótimo também eu pinto eu vou com esse aqui pronto porque vocês não tem o sintético eu vou com esse ó tá ó lixadinho e aí eu vou pegar o branquinho presta bem atenção aqui a posição você divide ela ao meio gente ó faz de conta que ela tá dividida ao meio ó aqui é só pra vocês aprenderem mesmo ó ela tá dividida aí ao meio você também marca ó boca boca e a distância aqui da boca né para o final do copo ó final do copo copo e aqui a saia né essa parte aqui de baixo a saia da rosa pronto o que é que eu vou fazer ó tinta na pontinha do pincel tá eu sempre toco em alguma coisa pra tirar um pouco do excesso venho com ele só sujo da tinta e aí eu pego aqui ó a beirada como se fosse aquela coisa de sobrancelha né que pega o final do olho dele aqui ó ó tá vendo venho aqui passo um pouquinho do meu gráfico e puxo uma meia volta ó do mesmo lado eu venho do outro lado ó na reta do copo subindo aqui duas excesso eu já venho pegue um pincel número 10 gente pra vocês não se atrapalhar o número 12 pegando ali ó tinta na ponta do meu pincel tira um pouco do excesso eu já venho fazer ó passei do risco tá vendo eu faço meia volta porque tudo dela não tá dividido em dois lados ó e eu puxo o meu excesso enquanto o azul tá fresco pra ele ir mesclando e ficando uma belezura metade do outro lado e excesso para dentro venho aqui ó agora ó meia volta aqui né gente vamos fazer a boquinha ó uma uma pra um lado e o que eu faço de um lado eu faço de que eu coloquei uma no meio da linha e puxei uma pra outro lado aí eu vou fazer o que uma para esse lado o professor disse tudo que eu fizer de um lado elas são gêmeas tudo que eu fizer de um lado é igual gêmeo tem que ser a mesma coisa do outro ó com o excesso da tinta ó eu venho trabalhando o meu copo ó levemente ó com o excesso da tinta eu venho trabalhando aqui o copo apagando aqui o final dele ó deixando bem leve tá vendo que já tá feita aí a boquinha da nossa belezura né gente desliga o fogo do feijão pra vocês não queimar o feijão e prestar atenção aqui na aula tá bom vamos lá agora ó boca né já fizemos aí a boca dessa boca pra o pé do copo ó tá vendo aqui o pé do copo né pezinho do copo aqui nessa reta você puxa uma pétala uma pétala tinta tinta aí você já deixa gente uma tampa uma coisa perto pra você tirar o excesso dá uma batida ó pega aqui um pouquinho tira um pouco da carga pra não ficar branco demais passo um pouquinho dessa pétala ó e puxo para onde? abaixo do copo uma já pega aqui rapidão do outro lado passa um pouquinho pé do copo já arqueei ela e aí eu pego ó puxo o excessozinho ó que sobra gente lembrando esse excesso que eu tô puxando é esse aqui dessa beirada ó eu não tô indo lá fora pegar ó tá vendo eu pego aqui de dentro ó ó peguei aqui de dentro entenderam? olha aí agora gente tem que ter cuidado pra você não ir aqui fechando aqui ó fechando aqui ela encolhendo essa parte de baixo tá certo? vamos pegar mais branco ó pronto aqui já eliminamos a parte né do meio do copo pra cima agora vamos para a parte de saia a saia você pode fazer ó vamos lá pega a tinta e vem ó passa um pouquinho ainda dessa pétala ó pra ficar bem aberto ó venho pé do copo a minha referência agora é o pé do copo passa aqui um pouquinho venho ó não vou unir não une aqui os pés tá? não une aqui os pés e aí eu pego ó vou varrer aqui o excesso de dentro né ó tá vendo? ó vou varrer aqui o excesso de dentro ó tá vendo? como ela vai ficando né? toda formadinha e agora aqui gente você escolhe se quer botar uma se quer dividir pra duas pétalas vamos botar ó posso pegar aqui um pouquinho do excesso né? sempre vou pegando você pode botar aqui uma desse lado ó tá? joga o excesso para dentro e finalizar com uma midinha aqui né? ó gente você ainda pode fazer pegar um pincel menor e fazer algumas pétalas auxiliares por exemplo aqui já tá o copo como é que eu vou fazer isso professor? pelo amor de Deus eu quero endoidar a minha cabeça não não vou endoidar não ó não tá aqui o copo tá feito o copo tinta na ponta de um pincel fininho número 10 tinta na ponta ó tira o excesso você vem ó meia voltinha meia volta limpa pincel pega o excesso aqui de dentro ó e vem varrendo vamos pro outro lado vamos fazer do outro lado né? que essas aulas tudo que faz de um lado a gente copia do outro ó meia voltinha meia voltinha excesso o que é que eu faço com esse excesso? já vou usar ele aqui olha aí gente pouquinho de tinta na pontinha do meu pincel eu vou dar aqui ó um fechamentozinho aqui ó dar uns toques só pra deixar ela mais bonita quer botar arco aqui dentro gente? também esquinha de tinta na ponta você pode vir ó um um pra ficar mais cheia ainda né? ó e um pouquinho de branquinha aqui na boca tá feito aí gente uma rosinha simples tá? vou jogar ela vou fazer assim vou baixar essa aula joga lá no meu canal tá bom? porque aí vocês assistem a hora que quiser é isso? tá bom? gostaram da aulinha? agora vão vão desligar o feijão vão terminar o almoço de vocês gente orar a Deus por mim que Deus abençoe tá? a vida de vocês abençoe que de fartura na mesa de vocês não esquece de orar a Deus por mim e aguardo vocês às 18 horas lá no meu canal pintando com alegria tá bom? Deus abençoe e aí e aí